Música No dia 2 de setembro de 1945, a bordo do USS Missoui, uma comissão representando o imperador Hiroito do Japão, foi recebida a bordo pelo general MacArthur para assinatura do termo oficial de rendição dos japoneses. Entretanto, já em 14 de agosto, o presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, anunciava nação a rendição do Japão e o efetivo fim da Segunda Guerra Mundial. O pronunciamento oficial desencadeou uma gigantesca festa cívica sem precedente nas principais cidades americanas, como Chicago, São Francisco e New York, onde uma multidão de milhares de civis e militares envoltiu o Times Square. A guerra acabou e a paz volta a reinar soberana no mundo. A guerra acabou e a paz volta a reinar soberana no mundo. A guerra acabou e a paz volta a reinar soberana no mundo. A guerra acabou e a paz volta a reinar soberana no mundo. Aliás, muitos deles já estão aqui agora mesmo conosco. Aqui fala Martin Block, ao vivo do Mooney Terrace, do maravilhoso Hotel Baltimore, em pleno centro de Manhattan. A guerra acabou e a paz volta a reinar soberana no mundo. A guerra acabou e a paz volta a reinar soberana no mundo. A guerra acabou e a paz volta a reinar soberana no mundo. A guerra acabou e a paz volta a reinar soberana no mundo. A guerra acabou e a paz volta a reinar soberana no mundo. Hoje é o dia da vitória e a orquestra de Tommy Dorsey nunca soou tão bem. Parabéns, América, parabéns. E é isso aí, Tommy Dorsey, ao vivo do Mooney Terrace, do maravilhoso Hotel Baltimore, em pleno centro de New York. Jhonny, maestro aqui? Jhonny, seu filho da mãe, cadê seu uniforme, rapaz? Joguei pela janela. Cadê o resto da forma? Cadê a nossa mesa, Jackpot? Cadê o Timúzio? O Timúzio não pode vir. Ele tá muito preocupado aí. Vocês estão me falando como se o Timúzio não pode vir. Hoje é o dia da vitória. Que de mais importante ele tem pra fazer do que está aqui com a gente hoje. Quando eu pegar aquele italiano, eu vou matar ele. Eu vou falar até a última, vocês vão ver. Então fala. Olha lá, tá vendo aquela loira? Qual, aquela ali? É ela mesma. Localize os peitos dela e bem no meio, olha lá. Olha o Timúzio. Jhonny, estou voltando pra casa hoje à noite. Boa viagem, boa viagem, boa viagem. Eu não vou, gente, não, para isso. O Jhonny! Eu te conheço de algum lugar. Eu te conheço de algum lugar. Vem cá, você tá me ouvindo? É? Eu te conheço de algum lugar. Não. Dá pra você olhar pra mim só um minutinho? Me dá seu telefone, depois eu te ligo pra gente conversar. Não. Como é que é? Você não vai me dar seu telefone? Não. Vem cá, eu te ligo no trabalho. Não. A gente te encontra em algum lugar. Não. Vem cá, mas não tem jeito mesmo. Não, e esse lugar está ocupado. Eu sei, eu só tô pensando numa cantada melhor pra usar com você. Desculpa, eu não quero ser rude, é que esse lugar está ocupado. Eu estou esperando os amigos. Ok, assim que eles chegarem eu me levanto e vou embora, pronto. Por que é que você não vai embora agora? Porque eu não quero ir embora agora. Eu quero ficar aqui conversando com você. Olha, se eu for embora agora, eu nunca mais vou poder conhecer essa garota maravilhosa que você é. Você e eu poderíamos nos dar bem, sabia? Quem sabe sermos amigos ou algo mais. Talvez fazer várias coisas juntos. Ah, eu posso bem imaginar as várias coisas que você quer fazer junto comigo. Como é que você disse? Nada, nada. Olha, por que você não vai pra outro lugar e tenta dar essa sua cantada barata em outra pessoa? Ah, agora eu entendi. Você quer que eu vá embora, é isso? É isso. Tem certeza? Você quer que eu me levante e vá embora, é isso? É? Ok. Au revoir, madame. Com licença, senhorita. É que eu estive percebendo que aquele rapaz de calça clara e camisa havaiana estava incomodando a senhorita. Não, não. Desculpe perguntar, mas é que eu estive observando a noite inteira e eu acho que ele é meio louco. Não, ele não é meio louco, mas um pouco insistente demais. Não, certamente, senhorita. A senhorita sabe o que ele disse a seu respeito ali atrás? Não. O quê? Nada. Dá. Foi o que eu pensei. Olha, que tal você me dar um beijo bem grande pra gente comemorar o dia da vitória, hein? Uau! Um beijo bem grande? Acho que não, mas quem sabe um selinho, né? Tô com um cisco aqui. Olha, acho que agora a gente pode continuar jogando conversa fora, né? Mas você consegue jogar mais conversa fora do que isso? Vá jogar sua conversa em outro lugar. Agora eu entendi a sua deixa. Você quer que eu vá embora? É isso? Não, não, olha. Você que quer? Porque eu tô procurando um amigo, sabe? Um tipo italiano. Baixinho, forte, armado, perigoso. Foi visto pela última vez dançando com uma potranca loira. Não seria aquele ali dançando com a minha amiga? A potranca. É. É ele mesmo, olha. Tá vendo? Por que as pessoas têm sempre necessidade de fazer esse tipo de coisa? Que tipo de coisa? Você sabe do que eu estou falando. Olha, sinceramente, eu não sei do que você tá falando. Se você queria dançar comigo, por que não veio simplesmente aqui e me perguntou? Perguntou o quê? Você quer dançar comigo? Eu não vou dançar, não me perguntou. Eu não vou dançar, não me perguntou. Eu não vou dançar, não me perguntou. Eu não vou dançar com você, madame. Meu coração não vai deixar meus filhos fazer as coisas que eles deveriam fazer. Você sabe o que? Você é lindo. Você sabe o que? Você é tão lindo. Eu gosto mais do o meu первый. Eu gosto mais doabe? Eu gosto mais do meu. Eu gosto mais do seu sexo. Você é muito lindo. Eu fico assim, é, de mim. Isso é isto. Eu acho assim, é. Eu acho que eu faço grande. Eu tenho um pouco de queijos da banda. Aqui que em bons dois, Mas esse sentimento não é realmente mental Porque, por Deus, nos abençoe, eu não sou o melhor E é por isso que eu não quero dançar Como eu poderia? Eu não quero dançar Como eu deveria? Eu não quero dançar Eu sei que a música é a forma de romance Então, se eu for você em minhas mãos, eu não quero dançar Eu não quero dançar Eu não quero dançar, eu não quero dançar Eu não quero dançar, eu não quero dançar Eu quero dançar com você, eu não quero dançar Do things that they should do Do you know what? You're a blabber Ring-a-ding-ding Real braggart Do you know what? You do to me You're an ocean wave That's popped from the shore I feel so absolutely Stucked on the floor But when you dance your child Meaning you're gentle Especially when you do The condimental But this feeling is Unpuremental God has arrested I am not asbestos And that's why I won't dance 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 I know that music Me can't wear A romance If you hold me In my arms I won't dance I won't dance Afinal, você quer dançar ou não? Não Tá bom, desculpa Só pensei que você quisesse chacoalhar um pouco os ossos Afinal de contas, ficou a noite inteira sentada ali, ó Sozinha Ah, você ficou com peninha de mim, foi isso? É, foi mais ou menos isso Você vai me desculpar, mas o que eu quero é mesmo ficar aqui sentada Eu não sou muito de chacoalhar os ossos Passei várias noites deitada num colchão cheio de calombos Eu estou cansada Ah, mas nesse caso Eu acho que você deve experimentar o colchão da minha cama Agora eu fiquei realmente cansada de você É Que adianta a gente ganhar essa droga dessa guerra Se nem no dia da vitória a gente consegue dar uma Aliviada nas tensões Foi isso que eu quis dizer, entendeu? Dá uma aliviada nas tensões Por que você não experimenta tomar um lactopurga? Não foi isso que você quis dizer? Olha, não é nada pessoal Não é nada pessoal? Olha, esse é o seu problema, sabia? Pra você, nós todas somos iguais Melhor sorte da próxima vez, soldado Ei, Evans Evans Ah, Evans Troy Não, Francine O Arnold O amigo do Paul Wilson Ah, claro, como vai? Ai O Tommy Dorsey me convidou pra voltar a tocar com eles na semana passada Ah, é? Puxa vida, Francine Você devia ter ido conosco a Londres Foi fantástico e você teria adorado Como vai o Paul? Ah, o Paul tá ótimo Ele tá aqui em Nova York, sabe? Eu falei com ele ainda ontem pelo telefone Ele foi convidado pra fazer uma turnê pelo interior do país Alguma coisa assim, não sei bem Nossa, Francine, você tá ótima, hein? Continua assim? Visita, Rex Ei, Johnny Johnny Ei, paisão Eu preciso de um favorzão, seu Vai usar seu quarto hoje Que pergunta idiota É claro que eu vou usar meu quarto hoje Seu capé que eu estou com esta ragazza Que bom É uma história Tem um par de pedras maravilhosas Eu tô apaixonado por ela Faz meia hora Passione, amigo Passione Isso, isso Eu sou de um lugar, Johnny Pra ficar com ela hoje De qualquer jeito Me empresta seu quarto, vai Uma ou duas horas só Calma, calma Faça, ó Quarto, 1106 Mas vê se não demora, hein? Porque logo, logo eu vou querer dormir E pega o telefone da amiga da sua namorada Que eu quero ligar pra ela ainda hoje, ok? Bora, deixa aqui Eu consigo o telefone da ragazza pra você, Johnny Graças E aí E aí E aí E aí Música 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 O Sr. Boyle, o Sr. Johnny Boyle, é ele o amigo da sua amiga? É. A senhorita Perkins! Sim? O Sr. Johnny Boyle do 1106 finalmente apareceu. Se amando o Sr. Boyle, Sr. Johnny Boyle, queira por gentileza comparecer à recepção? O Sr. Boyle, Sr. Johnny Boyle, queira por gentileza comparecer à recepção? Estamos aqui, Sr. Boyle, à sua esquerda. Não essa esquerda, Sr. Boyle, a outra esquerda. Olá, Boyle. Boyle, você pode vir aqui um minutinho, por favor? Um minutinho só, não vai demorar nada. Boyle, Boyle, desculpe-me importuná-lo, mas parece que temos um mal-entendido aqui e gostaríamos de resolver com o Sr. Mas não se preocupe, querido, vai demorar só um minutinho. Eu espero mesmo, eu sou uma pessoa muito ocupada. Ah, temos certeza que sim. Olá, lactopurga, está mais aliviado hoje? Eu posso subir agora? Um minutinho só, Sr. Johnny Boyle, você não se fala não. Nossa, eu nem reconheci você sem o seu uniforme. Vê aqui, bagunçou o meu coreto, é isso? Onde está, Ellen? Quarto 1106. Aproveita para fazer mais um favorzinho para mim. Tem uma caixa preta embaixo da cama, tá? Pega essa caixa preta para mim e dá uma ligadinha para esse lugar aqui, está vendo? Eu tenho um teste marcado esta manhã. Então você liga lá e fala para ela que eu estou preso no trânsito, mas que já estou indo. Entendeu? Caixa preta embaixo da cama, não esquece, tá? Caixa preta embaixo da cama. Você está contrabandeando o quê? Só para eu saber. É meu saxofone. Eu não quero ser chato, mas se você fizesse servicinho para mim, eu serei ser um escravo para o resto da vida. Boyle! Olha, minha senhora... Senhora não! Senhorita! Como quiser. Somos pessoas muito ocupadas e eu estou com muita pressa esta manhã. Parece que pressa. Realmente a sua marca é registrada, não é mesmo, senhor Boyle? Senhor Boyle! O senhor já tem uma bela continha aqui conosco, não é mesmo? Hansen Hansen! Traz o livro! Boyle! Olha aqui, Boyle! A sua conta está enorme. Você já está conosco há mais de uma semana, Boyle. Onde o senhor esteve antes de vir para cá, hein? Onde eu estive? Eu estive na Normandia. Ah, na Normandia! Soldados! Vá à trincheira! Rápido! As bombas! Seremões estão indo aqui! Rápido! Seremões estão indo! É uma burra! É uma burra! É uma burra! É uma burra! Boyle! Boyle! Boyle, eu mesma vou responder a minha própria pergunta. Você esteve cinco dias no Gotham, mais três dias no Plaza e mais três dias no Ritz. Em todos eles, senhor Boyle. O senhor usou partamente todo o serviço de quarto. Inclusive a limusine de um dos hotéis. E eu fico pensando, Boyle. Eu fico pensando, pensando, pensando. E queria saber, por que será que você muda de hotéis com tanta frequência, hein? É porque eu gosto de tirar fotografias com diferentes vistas da cidade. Só que já tirei 1.106 fotografias. 1.106, entendeu? Boyle, você quer me acompanhar? Por favor, eu tenho certeza. Mas certeza que isso vai fazer muito bem para a sua saúde. Mas por que? Para a minha saúde, minha senhora? Senhora não! Senhorita! O que é isso? Por favor, tragam ele! Um dia depois de ganharmos a guerra, já estão tratando os veteranos dessa maneira. Olha aqui, eu sou uma pessoa de prestígio. Conheço pessoas influentes no New York Times que vão adorar saber desse lamentável incidente. Blá, 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 blá. Não me ameace, senhor Boyle. Não me ameace. Qualquer coisa para limpar meu nome, minha senhora. Senhora não, senhorita! Funícule, funícula. Mas quem é? É a Francine, a segurança vem aí. Vou entrar. Onde está a Ellen? Isso, isso. Continua procurando aí embaixo com bastante calma que você vai encontrá-la. Quer dizer, ela está no banheiro. Ellen? Mas o que está acontecendo? Ué, paisane, eu acho que está na hora de abandonar ele na via. Capiche, eu acho melhor vocês dois irem procurar um outro lugar para brincar de casinha porque eu acho que o seu amigo acabou de perder a mordomia aqui no hotel. Ele não é muito chegado em pagar contas, né? Aqui, o Johnny. É claro, eu devia ter desconfiado que é músico. Tão bom de conversa, é bom como músico também. Mas o Johnny é sensacional, hein? Ganhou todos os concursos de talento e teve até sua própria Big Band lá em Pittsburgh. É realmente fantástico, mas agora eu preciso ter uma conversinha com a minha amiga, tá? Que tal a três? Vaza. Ellen? Quer dizer suas últimas palavras? Que eloquência. Sabe, ela tomou umas de leve ontem à noite, mas fora isso, a ragatissa está em pena fora. Não se preocupe, pode deixar que eu tomo conta dela direitinho. Boa sorte, eu conheço a garota. Convivi com ela três anos durante a guerra. Já adquiriu todo tipo de germe conhecido pelo homem. Eu espero que com você seja diferente de Madion. De músico, senhor. E isso aqui? É seu? É engraçadinho você. Alô? Telefonista? 4-1-1-1-1. Sim, por favor. É do Palm Club, no Brooklyn? Sim, eu estou ligando em nome do senhor Johnny Boyle, o saxofonista que tinha uma audição para hoje de manhã. Ele pediu para avisar que está preso. No trânsito, mas já está a caminho. Tchau, Ellen. Cuide bem da minha amiga, viu? Uma garota inesquecível. Eu posso deixar que eu tomo conta dela direitinho. Johnny? Johnny? Tem um táxi esperando a gente lá fora. Eu sei muito bem quem é você, Boyle. E eu vou denunciar para todas as autoridades do exército. Ai, ajuda aqui, seu emprestável. Vai denunciar sua mãe. A guerra acabou, minha senhora. Senhora, não, senhorita. Boyle, eu vou te pegar. Nem que seja nos quinto dos infernos. Peguem esse homem agora. Que não tinha metade, né? O pessoal do maior público enche a cara de champanhe antes de ficar sem bicho. Bom, eu fico por aqui. Você achou que eu fosse perder essa? O dono do bar me deu uma cantada no telefone e eu quero ver como é que ele é. Não é? Nunca se sabe, vai que eu acabo gostando daqui. Você quer fazer alguma coisa útil? Entra lá e fala para ele que eu já estou indo. Entra num minuto, ok? O que é isso que você está tomando? Fica tranquilo, não é lactopurga. É uma aspirina, estou com dor de cabeça. Está nervoso, está com medo de quê? O que você acha que está com medo? Eu estou com medo. Sabe o que eu estou com medo? De entrar lá e esse cara me dá um emprego. Já imaginou? Eu acabar tocando essa espelunca no auge da minha carreira, tocar num lugar como esse. Não quer fazer, não faz, chato. Eu preciso do dinheiro. Olha, só entra lá e fala para ele que eu já estou indo, ok? O que é isso? Deixa eu saber a marca do que é. Que legal, adorei. Recepcionista ganha 4 dólares a dança, mas às vezes a dança leva coisas maiores e melhores, sei que você me entende. Você vai lá, faz uns agrados nos rapazes, eles nem ligam de pagar os 4 dólares, vai lá fora para ver a lua, dá uma volta com o sujeito e coisa e tal. As garotas aqui até costumam se dar bem. Perdi algumas na semana passada, elas foram embora para casar. A maioria com militares. Tem um bando de militares aqui, do exército, da marinha, da aeronáutica, de todo tipo. Mas aqui eu só tenho dois problemas, músico e viado. Viado sempre querendo aparecer e músico? Nunca aparece quando a gente precisa. Não reconhece uma senhorita quando vê uma, não? Não estou aqui para falar de mim. Estou aqui para falar do grande, do indescritível, Johnny Boyle. Ah, então você que é o tal garoto maravilha de que ela estava falando, você é tão bom assim, por que precisa dela para falar por você? Eu não preciso de ninguém para falar por mim. Quem você pensa que é? Olha aqui, eu vou embora desse lugar, viu? Eu tenho que sair correndo daqui. Isso aqui parece uma privada, está cheirando a mídia. Ele é muito engraçado. É um stand-up, sit-down. Senta. Se a grana não for boa, a gente vai embora. Você está perdendo seu tempo, não vou ficar aqui. Ah, que ótimo. Você tem coisas melhores em vista. Muito melhores do que essa privada, né? Que bom assim, não preciso perder o meu tempo sentada aqui com você. Por mim, você pode sentar onde você quiser. Ou melhor, o que você não aproveita e senta no colo dele. Quem sabe ele te dá essa coisa maravilhosa aqui. Complexo de entretenimento maravilhoso só tem aqui, hein? Tempo e dinheiro, meu amigo vai ficar tagarelando aí a tarde inteira ou vai tocar alguma coisa? Por que você não toca um chevalier? É, você toca alguma coisa de chevalier? Chevalier, é Maurice chevalier? Isso mesmo, meu amigo. Os garotos que frequentam aqui andaram lutando na França, sabe como é? Eles gostam de ouvir umas musiquinhas francesas de vez em quando. Musiquinhas francesas. Você está louco? Deixa eu tocar isso aqui, o seu público vai morrer de tédio. Isso sim. Então, nesse caso, meu amigo, melhor deixar tudo isso pra lá. Vai ficar só segurando isso, toca palhaço. E se o seu público vai morrer de tédio. E se o seu público vai morrer de tédio. Eu gostaria de me morrer de tédio. Você trouxe um novo tipo de amor para mim. E se o seu público vai morrer de tédio. Eu sou uma garota e você, você era um homem. Eu era um pai e um aluno. Minha vida toda foi levada. Só para me chamar de honrar de tédio. Você trouxe um novo tipo de amor para mim. Até que enfim vocês estão tocando alguma coisa, né? Dança também? Não, palhaço, tô falando com a garota Mostra o que essas pernas sabem fazer, meu bem Mostra tudo aqui pro papai Levanta essa saia Levanta mais um pouco Pô, neném, levanta tudo até em cima, vai I'd work, I'd slave, my whole life through Just to hurry home to you Cause you brought a new kind of love to me You brought a new kind of love to me Yeah Maravilhoso Maravilhoso Excelente Estupendo, eu diria Já tá decidido Vai ser o número de menino E menina Vou pagar pra você o mesmo que pra ele 100 dólares por semana e não se fala mais nisso Como é que é? Continue dançando, Francine Continue dançando É isso que meu professor de sapateado sempre dizia Não importa o que aconteça Não importa o que tenha dado de errado Continue dançando Continue dançando I've got the world on a string And I can't make the rain go Any time I move my finger Lucky me Don't you see I'm in love Life's a wonderful thing As long as I hang on to the string I'll be a silly so-and-so If I should ever let it go Here you go, there you go You can never let it go Got the world on a string Sitting on a rainbow Got the string around my finger And I'm shedding on a rainbow And I'll be a silly so-and-so If I should ever let it go Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Faz questão, vocês são meus convidados. Claro que vocês vão ficar para o show. Charlie? Oi, Charlie. Por favor, diga o senhor posse que Francine e Evas e seu acompanhante são meus convidados. Eu não quero que eles nem vejam a cor da conta. Quem sabe você canta um pouquinho para a gente hoje, né, Francine? Ai, que maravilha. Bom, eu estou atrasadíssima. Encontro vocês lá dentro. Meninas, vamos, estamos atrasadas. O tico-tico lata outra vez aqui. Ela não é... O tico-tico lata outra vez aqui. 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 Obrigado, meninas. Senhoras e senhores, o Copacabana Club tem a honra e o prazer de anunciar a incomparável Brazilian Bombshell. Carme e Miranda! 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 O que é isso? 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 Você, que é isso! O que é isso? Rapaz, de vez em budando Ataíucaon... Sempreuddão visitar a sua casa E era uma guitarra... O tipo de conversa... Uma guitarra... Usajude a sugestão... Segu BLACK! Era gelar com uma chancinga... Gente, assim... uiten muito feliz... Feliz em dia... Feliz em dia... O que é isso? Ah, então somos dois. Eu acho que vamos para o mesmo lugar. Parece que vamos ter tudo aqui pra fazer. Alamor! 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 Te vejo lá dentro. Ok, bom. Bom, acho que isso é tudo. Você vai se lembrar de tudo que eu te pedi. Pode deixar, Francine. Fica tranquila. Não vai esquecer de entregar pra ele. Fica tranquila. Eu entrego pra ele agora. Embarca nesse trem, pelo amor de Deus. Adeus, Tony. Obrigada. Tudo. Não and the states for one another. Não and the народ muito falta. Parabéns no magazine, e-dandas do animais ao invasional. É tudo bem. 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 O e-mail a instagram. É tudo bem. 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 Ei, Boyle Será que a sua namoradinha vai nos dar a honra da presença dela essa noite? Ah, é? Então nesse caso, meu amigo, acho que eu não vou precisar mais dela E nem de você Johnny Boyle, Johnny Boyle Qual de vocês é Johnny Boyle? Johnny Boyle Olha, ele esteve aqui, mas teve que sair Boyle é um cara muito ocupado Mas se você quiser, deixa o recado comigo que eu entrego pra ele depois Nesse caso, entrego isso a ele Ele vai entender Ah, é? E se ele não entender? Diga a ele que Francine se divertiu bastante There's gonna be a certain party at the station Oh, yeah Sério, least I used to call funny face Well, he's gonna cry Until a daddy that'll never run Música Música Estou te dizendo, Paul, esse cara é diferente, ele é gentil, ele é educado, ele é inocente como um cordeiro Um saxofonista inocente como um cordeiro, Francine? Francine, você é lobo mau em pele de cordeiro Eu estou te falando que ele não é como os outros, esse cara é diferente Quer dizer que dessa vez o namoro é sério, é? Poderia ser, mas não daria certo depois não chegou a ser o namoro, foi só... It was just one of those things Just one of those crazy flames One of those bells that now and then rains Yeah One of those things It was just one of those nights Just one of those fabulous flies A trip to the moon On Gossamer Wings Yeah One of those things If we thought of it Huh? About the end of it When we started painting the town We had been aware That all of our love affair That all of the fair was too hot Not to cool down So goodbye, dear And oh, 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 amen I'm hoping we'll meet Now and then It was great fun But it was just A lot of those things O Johnny recebeu o carta da namorada Ela não era minha namorada Não era minha namorada It was just, just It turned down to be one of those motherly nights Just one of those fabulous flies A trip to the moon Like Gossamer Wings Yeah Thought a bit About the end of it When we started Painting the town We had been aware That all of our fair Was too hot Not to cool down So goodbye So long Goodbye You might even have enough Here's hope And we'll do it again It was great fun But it was just One of those Hey, Boyle, onde é que cê pensa que vai? Scrampton, Pensilvânia O que é que cê vai fazer na Pensilvânia? E o show de hoje a noite cê não vai tocar? E aquela vagabunda da sua namorada? Faz um favor pra mim? Vai pra... E aí Tá bom? Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Alô, por favor, eu gostaria de saber se a orquestra do Frank Clark está se apresentando aí Alô? Alô, a ligação tá péssima Alô? Alô? Alô, por favor, eu gostaria de saber se a orquestra do Frank Clark está se apresentando? Estão apresentando aí essa noite. Como é que é? Foram embora ontem à noite? Mas pra onde? Como é que é o nome da cidade? Com licença, o senhor vai demorar muito tempo ainda. Mas deixa de ser chata, não tá vendo que eu estou ao telefone? Não, desculpa, não é com a senhora. É como a chata que está aqui querendo falar. Escuta aqui, eu estou há horas esperando o senhor falando nesse telefone. Eu tenho um trem pra pegar. O senhor vai ficar falando aí até amanhã? Eu também tenho o direito de... E aí E aí Eu tenho um telefone público. Eu sabia? Francine, você vai perder o creme! mas que coisa chá! Francine? Prancine? Sing, 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 sing! Every's body's got to sing! Now you want to sing with us, sing! Sing, sing, sing! Everybody's got to sing! Alô, é da cidade de Poconos. Já sei, a orquestra do Frank Clark foi embora ontem à noite. Ai, meu Deus, não sei. A CIDADE NO BRASIL 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 Que eles puderem encontrar É mesmo? Por quê, hein? O salão está praticamente vazio Também ouve só essa música Quem é que vai querer dançar isso? Sabe o que eles precisam? É de uma garota bonita Igual você com eles lá dentro É, talvez Vamos perguntar pro meu marido O que ele acha Casada, que peninha A gente se vê por aí The autumn leaves That sand the spark That set our hearts In flames Our kiss Was a scry Right through the Highest stars We Made it with our Touching the Handlebars And I gave you My love Through the melody Of The music The magic That made our Manhattan Serenade Our Manhattan Serenade O que você pode me dispensar Para alguns minutos? É, alguém tem que dispensar É aquele sujeito ali Se esse palhaço Não parar de bater palmas Vou jogar ele na lata do lixo Deixa esse palhaço comigo Eu vou até lá Ora, ora Se não é o senhor Nova York em pessoa Você está me fazendo passar Maior vergonha Dá pra deixar de ser chato? Eu sou chato Eu sou chato? Eu sou chato, hein? Olha só esses caras Isso sim é que é ser chato Senta e cala a boca O palhaço Não, Paul, deixa comigo Ele é um veterano É veterano Eu cuido dele Já fiz muito disso Durante a guerra Você está falando de mim, é? Ei Isso aqui é um lugar de classe Eu vou 60 e ouvir a música Ou então cai fora Música Cadê a música? Música Cadê a música desse lugar? Paul, esse É aquele cara Ah, esse é aquele cara? Não, esse é outro cara Mas esse é outro cara? Está falando comigo? Ninguém está falando com você Johnny, vai lá pra fora Por favor Escuta aqui Você está incomodando a moça Sabia? Ah, é? É Então vem cá que eu vou te incomodar Vem Quando a pista fica um pouco vazia Todo mundo fica com a cabeça cheia Então Tragam seus amigos da próxima vez, tá? Música Alguma coisa, né? Você poderia ter dito qualquer coisa Sabe como eu me senti quando li aquela sua carta Cheia de boas maneiras Aliás, falando em boas maneiras Dizer a verdade quando você está com alguém Não faz mais parte das regras de boas maneiras, não é? Nem sempre E depois como você acha que eu me senti? Você acha que eu gostei de largar você assim Sem explicação alguma? É isso que eu faço, Johnny Eu conheço as pessoas no meio da correria E depois eu digo adeus pelas janelas Ah, mas comigo não, querida Você não diz adeus pra mim Eu digo adeus pra você Ah, então foi isso que te aborreceu? O fato de que nenhuma mulher pode dizer adeus pra você? Você não diz adeus pra mim Eu digo adeus pra você Eu fiz pior Eu saí da sua vida sem dizer adeus Você não diz adeus pra mim Eu digo adeus pra você Então vamos logo Faça uma cena Diga tchau, chuchu Adeus boneca Vai, diz adeus pra mim Eu acabei de chegar, Francine Calma Me apressa Talvez eu fique por aí Pra ver como ficam as coisas Que coisas Do que é que você está falando? Ei, do que é que você está rindo? Eu estou falando da orquestra Da Big Band Estou considerando as possibilidades Possibilidades Você Olha, você realmente é inacreditável Você chega aqui sem plano algum Nem o mapa da cidade você tem Que eu aposto Me arranja uma briga com a Big Band Vem me falar de possibilidades Johnny Você não sabe nem em que estado você está Vem cá sentir o meu estado, vem Eu tenho um plano, Francine Você é tão inteligente E não entendeu o que eu quis dizer Você não acha que você é um pouco enigmático, não? Não te escuta comigo Eu te amo Tudo nada For tears would fill my heart My heart would realize That our romance is true I never love again I'm so in love with you I never dream again With somebody new Within my heart Within my heart I know I could never start To smile again Until I smile again Until I smile with you I'm so in love 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 with you I see Johnny É qualquer nota É, meu amigo Mas o cara toca muito bem Isso eu nunca duvidei E além de tudo É um excelente arranjador Você por acaso já viu algum arranjo dele, Frank? Ih, o cara sabe o que está fazendo Aqui E eu também Bati Ah, não Assim eu vou voltar pra casa Você tem muita sorte, Frank Ah, quem dera fosse fácil assim, pô E mudava de vida, de profissão Mais uma partidinha Estou fora O que é isso que você estava tocando, hein? Ó, uns improvisos em cima de uma melodia Ui, nessa melodia que eu estou interessada Que melodia é essa? Não é nada É só uma coisinha que eu escrevi Bom, dá uma olhada Como é que chama isso? Nunca vi você tocar antes Falei só uma coisinha que eu escrevi Estava improvisando uma noite pra mim mesmo Lá em Nova York E saiu assim Ah, estava improvisando pra você mesmo Ou pra outra pessoa? Já falei só uma coisinha que eu escrevi, Frank Vem cá, o que te interessa isso? Nada, nada Eu quero saber se foi você mesmo que fez Porque eu estou achando bom demais Olha, me dá isso aqui Vai, deixa isso pra lá Não, não, é verdade Só preciso de uma boa letra Que boa letra, Frank Me dá isso Nós precisamos, pelo menos, de um título Que história é essa de nós? É essa aqui que eu vou te contar Ah, bem Deixa eu pensar num título, então É, que tal 7 de dezembro? 7 de dezembro? Que porcaria é essa de título? 7 de dezembro 7 de dezembro de 1945, a data de hoje Não, não, não Olha, que tal nós darmos o nome do lugar De onde nós estamos? Onde diabo será que nós estamos? Eu acho que não vai dar Eu gosto New York New York? New York, New York New York, New York Aí, gostei Então, assim, será que uma música com um título desse pode ficar famosa algum dia? Quem sabe, né? Nessa vida, tudo é possível Quando a mellow moon begins to beam Every night I dream a little dream And, of course, Prince Charming is the theme The theme for me Although I realize as well as you It is seldom that a dream comes true For me it's clear That he'll appear That he'll appear Someday you'll come along The man I love The man I love And he'll be big and strong The man I love And when he comes my way I'll do my best To make him stay You look at me and smile I'll understand And in a little while He'll take my hand And though it seems absurd I know we both won't say Maybe I shall meet him Maybe I shall meet him Sunday Maybe Monday Maybe night Still I'm sure to meet him one day Maybe Tuesday will be Why good news day He'll build a little home Just meant for a two From which we'll never own What would you? And so all else above I'm waiting for the man I love You'll build a little home Just meant for a two From which I'll never own What would you? And so all else above I'm looking for the man I love I'm looking for the man I love Nossa, que caderno lindo. Nossa, isso é maravilhoso. Esse cara aqui sou eu, é? Eu sou o cara. É, Johnny, você é o cara. Vem cá. É uma homenagem. Não está me atrapalhando. Olha, Francine, não dá mais para viver com você assim, sabe? Coloca uma roupa, vamos sair. Vai sair para onde? A gente vai encontrar seus amigos aí? Não, 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 você já vai ver. Vamos sair. Espera aí, quando eu estava passando por aqui, eu vi isso chegando. O que é que está? Bonitinho isso, hein? É bonito, né? Gostei do sapatinho também. Estou gatinha? Está linda. O que a gente vai fazer, então? Vem aqui. Isso assim. Muito curiosa. Ah, é aqui. Fica aqui. Isso assim. Tá? Tá. Fica aí. Olha, desculpa incomodar essa hora da noite. Nós estamos com um pouco de pressa, né, amor? Olha, será que vocês poderiam nos casar agora, nesse momento? Seria possível? Eu não acredito. O que é que faz isso? Então é assim que é para você? O quê? Assim, sem mais nem menos? Isso é o melhor que você pode fazer? Isso o quê, Francine? Isso, seu pedido de casamento. Você quer assim, você chame isso aí? Eu posso fazer melhor? Isso foi só um ensaio. Foi só um ensaio. Vem cá, brinca a Deus. Não, não. Repete, sim. Eu vou fazer melhor, Francine. Você acabou de estragar o mundo mais importante de toda a nossa vida. Não estraguei. Não estraguei. Francine, não estraguei. Não estraguei, Francine. Você não... Por favor. Por favor. Não com mais não. A mulher vai embora. Francine, eu vou fazer o melhor pedido de casamento que alguém já fez na vida. Francine Evans. Você aceita se casar comigo? Sim. Pelo poderes concebidos também, por estar no meu irmão e nós, eu, Zé Cago, marido e mulher. Pode beijar. Dá um beijinho também aqui, vem. Que delícia. Eita. 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 Dan Casanova And he's fast He's got a new job and he's really fine I'm so proud, I'm busting my face He's a lover, yes You know he's a lover, yes I've got those blue diamond rings Just one of those things Oh, look at him now We see, I'm ready Look at him now Oh, look at him now Oh, look at him now Francine, Francine! Francine, eu queria muito que você soubesse que eu estou extremamente feliz de ter com você aqui conosco nessa turnê, e é por isso que você tem o direito de saber antes dos outros. Do que se trata? Sobre uma decisão que eu tomei, Francine. Decisão, decisão. Outro cancelamento, Francine! Agora, eles estão cancelando com apenas uma semana de antecedência e não dá pra manter uma orquestra na estrada sem saber onde e quando nós vamos tocar. Antes que as coisas fiquem piores do que já estão, eu vou... eu decidi. Vamos cancelar o resto da turnê, fazemos o choque em Chicago e vamos todos embora. Mas isso é muito triste, Frank. Isso é uma pena. Eu... Eu tive uma ideia. Por que você não deixa tudo nas mãos do Johnny? Como é que é? Você disse que vai abandonar a orquestra, que quer dizer que pra você não faz diferença alguma. Seria uma ótima oportunidade pra dar uma chance a um jovem promissor. Ah, não sei não, Francine. Eu sei onde você quer chegar, mas só tem uma pessoa que dá conta de segurar esse rojão. O Johnny. Não. Eu mesmo. E afinal de contas, isso não estaria fazendo favor nenhum ao Johnny. Isso aqui é só dor de cabeça em cima de dor de cabeça. Frank e os rapazes respeitam o Johnny. Eles sabem que ele está cheio de ideias novas. Eu tenho certeza que eles estariam dispostos, inclusive, a baixar os seus cachês pra continuar com a turnê. Seria muito melhor do que parar tudo agora e voltar pra casa. Não, Francine, não, não, não sei não. O Johnny, eu acho que ele não aceitaria uma situação como essa. Eu estou lhe dizendo que ele vai aceitar. A única coisa que você tem a fazer é jogar a sua água. Jogar a minha água? Dê a sua benção ao Johnny, Frank. Ah, Francine. Você é demais, garota. Eu vou sentir muito a sua falta. Então, vamos resolver isso tudo já. Com licença, com licença, um minutinho da sua atenção, por favor. Por favor. Eu gostaria de agradecer a todos vocês por todas essas semanas de dedicação e esforço. Mas, como vocês sabem, essa turnê tem sido muito cansativa pra mim. E eu acho que já está na hora de passar a batuta pra alguém mais jovem. Então, eu decidi deixar a direção da orquestra e entregar toda a sua responsabilidade para o senhor Johnny Boyle. É isso mesmo, Johnny. É isso mesmo. Então, eu gostaria de contar com todo o apoio de vocês para com o nosso novo diretor artístico, o senhor Johnny Boyle. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Francine, por favor. Ok, ok, ok. Obrigado, obrigado. Obrigado pelo apoio. Quero aproveitar pra dizer que estou muito feliz e muito surpreso também com tudo isso. Bom, mas nós temos um show pra fazer essa noite, não temos? Então, vamos ensaiar. Olha, vamos começar com um dos meus arranjos para tic-tu-tic. Vamos lá, pessoal, com força. Vamos lá. Um, dois, um, dois, três e... Com licença, com licença, com licença, por favor, o senhor Frank Clark. O senhor Frank Clark, onde está? Olha, o senhor Frank Clark não está mais aqui. A orquestra agora é de Johnny Boyle. Você quem é? O seu nome? Boyle. Johnny Boyle. Morris. Horace Morris. Eu sou diretor de entretenimento do Hotel Sherman. E esta... Esta não é a orquestra que eu contratei. Eu contratei a orquestra de Frank Clark. E onde está ele? Não, olha, o senhor Frank Clark se aposentou e nós assumimos a orquestra. Mas não se preocupe. Nós temos arranjos novos, músicas novas. Eu tenho certeza absoluta que dentro de uma semana o senhor não vai nem mais lembrar da existência de Frank Clark. O senhor conhece bebop? É a música do futuro. Bebop? Que diabos é bebop, Boyle? Olha, Boyle. Eu não estou gostando nem um pouco disso, hein? O futuro para mim é agora. Eu preciso oferecer bom entretenimento para as pessoas do meu hotel agora. E eu pensei que tivesse contratado a orquestra de Frank Clark. E pensei também, olha, pensei também que vocês tivessem uma cantora. O senhor tem toda a razão, senhor Morris. Esqueça a orquestra, esqueça os arranjos, esqueça as notas. O que as pessoas querem hoje em dia são as cantoras. Lindos vestidos, belos penteados, uma voz, muitas curvas, se é que o senhor me entende. E nós temos a cantora para o senhor, senhor Morris. Francine. Francine, cadê você, Francine? Boyle. Ele é loira, né? Loira, morena, alta, bonita. Tenho certeza que o senhor vai adorar. Francine, cadê você, Francine? Maestro, o que vai ser? Bom, vamos tocar um must de Duke Ellington. I'm beginning to see the light. Vamos lá, pessoal. Um, dois, um, dois, três e... I never thought much of moonlight skies. I never winked back at fireflies. Now that the stars are in your eyes, I'm beginning to see the light. I never made love at lantern shine. I never saw rainbows in my wine. Now that your lips are burning mine, I'm beginning to see the light. Used to ramble through the park. Shadow boxing in the daart. Then you came and caused a spark. That's a vial I'm firing now. Música Para com isso, para com isso, isso está horroroso, isso está horrível Johnny, são duas horas de ensaio para cada música Você está gostando do jeito que eles estão tocando? Eu acho que eles estão fazendo o melhor que podem Pois para mim eles não estão tocando nada bem Eu estou fazendo o que aqui em pé, chacoalhando a minha mão, feito um idiota Ô Nick, dá para parar com esse barulho infernal? Você é parte do problema também, você e esses seus solos insuportáveis Olha só, você podia fazer um favor a todos nós Tem um cara maravilhoso na cidade tocando hoje, o nome dele é Max Roach Você podia ir lá, quem sabe aprenda como se realmente se toca uma bateria Ah, está indo embora, está se demitindo, muito bom É muito fácil, mais fácil do que tentar fazer música de verdade Nós estamos tentando fazer algo diferente aqui, senhor Nick Nick, Nick, espera um pouco, Johnny Eu não estou falando com você, Francine Não está falando comigo? Que história é essa? Nós todos trabalhamos aqui também, não é? Vem aqui um minuto, Johnny Eu não vou até aí, Francine, você vem até aqui Eu estou no microfone, vem até aqui Eu não vou até aí, você vem até aqui Quem é o líder aqui, afinal? Nick, Francine, vejam só isso aqui Johnny, você viu os jornais hoje? Vem cá Eu não vou até aí, você vem até aqui Eles adoraram a gente Nós estamos na capa de todos os jornais de Chicago Viramos celebridade, gente! Eu não vou até aí, gente! Eu não vou até aí, gente Ok, 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 muito obrigado, muito obrigado a todos Gostaria de tocar para vocês agora Um grande sucesso do ano de 1924 No arranjo feito por mim agora recentemente No ano de 1946 De George Gershwin Nice work if you can get it E para cantar Gostaria de chamar uma cantora maravilhosa Com um talento incrível E aconselho a todos vocês que guardem bem o nome dela Porque ela vai longe, rapidamente Gostaria de chamar A jovem cantora de New England Com vocês Francine Evans E para cantar E para cantar Como você vai fazer E para cantar Gostaria de chamar E para cantar Gostaria de chamar Holding hands And you can get it if you try Just imagine someone waiting at the cottage door Where'd your heart become one who could ask for anything more Leaving with a love one and then making that vow Nice work if you can get it And if you... Oh! Eu avisei que a cantora iria longe Só que não imaginei que fosse tão rápido Com licença Gente, gente! Uma ambulância! A cantora desmaiou! Ih, drogas! Não, 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 não Não, não, não Eu não entro Eu vou também Eu não entro Olá Francine Johnny Tudo bem Francine Você sabe que eu te amo Mas por que você me escondeu que estava grávida Todo mundo na orquestra já sabia Menos eu Até o Félix, o motorista Se acabou que já sabia antes de mim Francine, o que você escondeu antes de mim, Francine? Eu fiquei com medo que você não quisesse mais que eu participasse da turnê Por causa do bebê Agora não vai poder mais participar da turnê mesmo, né? Olha, eu acho que o melhor que tem a fazer É você voltar pra sua casa em Boston Boston? Que diabos eu vou fazer em Boston? Minha mãe já morreu Eu vou arrumar um trabalho estável Não sabe numa fábrica, algum trabalho braçal O que? Largar tudo que você construiu, tudo que você sonhou Eu sou tão importante assim pra você Eu te amo Francine Ai meu Deus, como eu te amo O que você quer que eu faça? Eu vou te dizer o que eu quero que você faça Você não pode sair daqui agora e largar tudo assim Você vai continuar aqui cuidando da orquestra Eu vou pra Nova York cuidar do bebê Você vai ter que se virar sem mim Que lindo Johnny Boyle e seus zacatecas amestrados Que isso Francine Você é uma cantora Deixa pra lá, sabe? Eu dou um jeito Mas onde é que está a sua autoestima? Olha, eu estou ficando cansada de olhar pra você assim, hein? Eu acho que eu não quero mais olhar pra você nos próximos meses Boa noite Boa noite Boa noite, Francine 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Abertura 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 Olá, Anne. Tem alguma coisa pra mim? Tá lembrado de mim, não tá, boneca? Refresca a minha memória. Te convidei pra fugir comigo anteontem à noite. Nossa, mas tá uma maravilha isso aqui hoje, não? Olha, eu achei mesmo que você me parecia tão familiar. Tá bom. Alô! Eu gostaria de falar com o senhor Kinkade, por favor. Por parte do Sindicato dos Músicos de Nova York. Senhorita Perkins, que gostaria de... Aham? 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 Eu ligo mais tarde, então. Obrigada. Mas o que que foi, hein? Você não desiste nunca, não é? Alô! Senhor Rogers! Aqui é a Anne Morgan, o Sindicato dos Músicos de Nova York. Eu gostaria de falar... Aham? Aham? Não, mas... Aham. Eu vou estar aguardando. Será que você não tem nenhuma dica quente de trabalho pra me dar pra hoje? Senhor Rogers! Senhor Rogers! Que bom que o senhor retornou. Olha só. Oi? Não, no senhorita Perkins. Sim, senhorita Perkins. Gostaria muito de falar com o senhor. Anne! Anne, sou imprestável. Já não falei que eu quero uma placa maior, Anne. Olha essa placa, coisa horrorosa! Eu vou estar trocando. E ainda por cima é analfabeta. Nova York não é com Y, é com I. E não é Nova York. É New York. Foi estar me dizendo. Eu já falei pra você. Nunca mais fazer isso, Anne. Você... Cécil. Cécil. Boyle. Johnny Boyle. E aí? Esses são Ken Young, Matthew Sanders e Whitney. Grandes amigos meus. O que você anda fazendo, rapaz? Ah, sei lá. Procurando. Ah, atualmente todo mundo anda procurando por dinheiro por aqui, viu? Não, mas você pode ficar com dinheiro. Eu estou procurando por música. Ah, que bom. Porque o que se tem por aí é muita música e pouco dinheiro. Monta isso aqui direitinho. Bom, gente, é isso aí. O senhor Alvino Ray está precisando de um contrabaixo pra hoje à noite. Não para a palhaçada, hein? Nada de engraçadinhos, bêbados, drogados. É trabalho sério, gente. Trabalho sério. O cachorro é negociado. Tem alguém interessado? Ah, vai você. Bom, precisamos também de um conjunto vocal para as meninas do colégio de Skymore. Ah, Boca N. Te mando por fanato, hein? Bom, queridos, me desculpem. É só pra músicos brancos. Ah, é sempre a mesma coisa, né, senhora Park? Senhora não! Senhorita! E vocês, o que tem feito por aí? Ah, nada demais. Só uns cachezinhos num clube do Harlem. Você conhece o Minton's Playhouse, não conhece? Claro que conheço. Onde nasceu o bebop. Pois então, o lugar se chama Clube 88 e fica na rua de cima do Minton's. Ah, bom, até agora eu não recebi nenhuma proposta decente de trabalho pra hoje. Quem sabe vocês não aceitam um cara quase negro pra tocar lá com vocês, hein? Eu não sei não, Johnny. Eu não sei não. De repente, se você quiser fazer parte desta quase cozinha aqui e entrar pela porta dos fundos... Mas primeiro você vai ter que mostrar pros meus amigos aqui que você conhece um pouco de bebop. Só se for agora. É isso aí. Tchau, tchau. 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 Johnny, você só chegou agora, mas já são quase sete horas da manhã. Gostava de me avisar que você ia demorar, eu fico preocupada, achando que aconteceu alguma coisa com você. Tava no meio de um solo, Francine, demorou um pouquinho mais. Sabe o que eu queria te mostrar? Eu escrevi os primeiros versos para a nossa música, olha só. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part... Você acha que uma música começa com uns versos desse, pode espalhar a notícia que eu estou chegando, vai fazer sucesso? O que é isso, Francine? Johnny, você está usando drogas. Drogas? Eu? O que é isso? Claro que não. Eu acho que talvez esteja na hora da gente discutir o nosso relacionamento, talvez não devêssemos mais continuar casados. É, talvez não devêssemos mesmo. Você está tendo um caso. O que? Eu perguntei se você está tendo um caso. Esquece, Francine, esquece. Esqueceu? Nosso casamento está indo por água abaixo, você me manda esquecer? Johnny, nós só estamos oito meses casados, eu sempre pensei que fôssemos chegar a pelo menos um ano. Tudo bem, Francine. Se esse é o seu problema, a gente fica junto até completar um ano. Ah, para você é fácil, não é? Não vai te custar nada? Está querendo dizer o quê? Que eu não sou um bom provedor, é isso? Não, você é um ótimo provedor de risadas, de sofrimentos. Ah, que ótimo. Para seu governo, eu não sou igual a você, Francine Evas, que recebe um cheque pelo correio todas as semanas. Para ganhar o mesmo, tem que dar duro, entendeu? Não sou como você. Ah, é? E como é? Como é sorte? É mágica? Eu tenho uma fada do cheque? Olha aqui, eu tenho novidades para o senhor. Para se seguir em frente nessa vida, é preciso trabalhar muito, tá? Fazendo demos para outras cantoras é a melhor maneira de se seguir em frente na vida. É uma maneira de se ganhar a vida. Está querendo dizer o quê? Que eu não trabalho? O que você acha que eu faço a noite toda lá no Harlem? Eu não faço a menor ideia. Podia ir lá me ver tocar um dia desses, né? Eu adoraria, se alguém me convidasse, seria ótimo. Ah, é? Coloca uma roupa então, vamos lá. Vem, vamos lá agora, que horas são? São três da manhã. Ah, ótimo, boa, vambora. Ai, Johnny, o bebê. O que é que tem o bebê? Alguma coisa está acontecendo. Mas não está muito cedo para acontecer alguma coisa, Francine? Johnny, me ajuda, por favor. Tem que chamar uma ambulância, eu tenho que ir para o hospital, urgente. Ai! Alô? Alô, por favor, chama uma ambulância. A minha mulher está tendo um filho. Alô? Socorro! Socorro! I feel for you, Johnny, not right to your wing. Now you're going to walk with me, I'll drink of tea. Why don't you do right, like someone I may enjoy? Get out of here and get me some money, too. Get out of here and get me some money, too. Get out of here and get me some money, too. Olá, Francine Johnny Parece que eu perdi a sua última grande performance, né? Ah, o Paul me contou Parabéns Parabéns? Pelo quê? Por ter perdido o nascimento do nosso filho? Você perdeu porque estava tocando com Telonius Monk Parabéns Você que merece os parabéns, Francine Aliás, como sempre Cada vez que eu olho para você Mais eu tenho a certeza de que você vai ser uma grande estrela um dia Eu sempre soube que somente metade de nós iria chegar lá E essa metade é você, Francine Uma grande cantora Um grande talento Eu infelizmente não vou conseguir chegar lá Johnny Sim, eu sei o que eu estou falando Desde a minha juventude eu fui Tinha um sonho com as big bands E Depois de uma coisa engraçada Quando eu consegui chegar lá Eu não conseguia gostar mais daquela música Que um dia tinha sido meu sonho Por isso que eu digo que não importa o que vai acontecer comigo Você vai ser uma grande estrela um dia Johnny, por favor Você vai ser, Francine Você já foi vê-lo? Parece meio republicano Eu dei a ele o nome de Johnny A não ser que você tenha alguma objeção Não Johnny Talvez eu nunca mais consiga te dizer isso Eu preciso te dizer Eu te amo Eu vou te amar pelo resto da minha vida Agora saia da minha vida Para sempre Eu te amo Eu te amo Amém. 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 Como todos vocês já sabem, recentemente foi criado um prêmio para homenagear a produção teatral da cidade de Nova York. O prêmio Tony. Pois muito bem. Eu tenho aqui em minhas mãos o resultado oficial dos escolhidos para receber o Tony do ano de 1949. Tambores, por favor. É com enorme alegria que eu informo aos senhores que o vencedor de melhor espetáculo foi o nosso Kiss Me Kate do Sr. Cole Bottom. Mas isso não é só não, senhor. Pois a escolhida como melhor cantora de toda Broadway foi a Sra. Francine Evans. Another opening, another show. Em Philly, Boston ou Baltimore. A chance for stay folks and say hello. Another opening of another show. Your picture is about to start. You cross your fingers and hold your heart. It's time to tie and away we go. Another opening of another show. It's time to strike. ao jornal de delegacia samba do eles aram I get a fever that's so hard to bear, you give me fever When you kiss me, fever when you hold me tight Fever! In the morning, fever all through the night Sun lights up the daytime, moon lights up the night I light up when you call my name And you know I got a treat to write, you give me fever When you kiss me, fever when you hold me tight Fever! In the morning, fever all through the night Everybody's got a fever That is something you love, Noah Fear it is, there's such a filthy fear And I'm on the go Oh, yeah Romeo loved Juliet Juliet, she felt the same Whenever the arms around her She say, Julie, baby, you're my flame That will give us a fever When you kiss me, fever if I flame in you Fever! I'm on fire, fever, yeah I'm on fire, yeah Yeah! Ha, 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 ha I'm on fire, yeah Captain Smith and Buckethead And the very last man When I heard that I tried to kill him She say, Daddy, oh, don't you, Daddy You give me fever When you kiss me, fever and you hold me tight Fever! Oh, here's the mistress Daddy, what a treat is here, ah So! Ha, 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 ha Ha, 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 ha Now I've listened to my story Here's the burden I have made Guys, we're about to give you fever Be fair and high to centigrade You give me fever When you kiss me, fever if I flame in you Fever! Till this is right What a lovely way to birth 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 Johnnie! 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 Meu amor, as sucretes estão aí. Quem? As sucretes, Johnny. Aquele conjunto de garotas negras que você foi assistindo o Harley semana passada, lembra? Mande-as entrar. Meni... Com licença, com licença, com licença. Olá, senhor. Oi, olá, olá, olá. Estas são Laila e Leila. As Fantásticas Sucretes. Olá, meninas. Olá. Eu tenho certeza que o senhor vai ficar encantado com essas meninas, senhor Bóiola. Eu as conheci cantando no couro da minha igreja, senhor Bóiola. Quando eu as vi pela primeira vez, eu pensei... O senhor... Senhor... Colocou essas duas pérolas negras... Em minha vida. O que eu quero? Ah, ela chegou, senhor Bóiola. Uma salva de palmas para ela, por gentileza. Muito obrigado. Chega. Senhor Bóiola, eu pensei... O senhor... O senhor... O senhor... Todo o contrato que elas fizeram. Faça, faça, faça. O senhor é um pândego, senhor Bóiola. 10% de... O senhor já viu as minhas meninas cantando no Teatro Apolo, senhor Bóiola. Meninas, vamos refrescar a memória do senhor Bóiola. Maestro Esquilinho. A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Meninas, mostrem para o senhor Boiola o verdadeiro talento de vocês. Amém. 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 Porquins. 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 Olha. Essas meninas são maravilhosas. A gente vai encher o bolso de dinheiro com elas. É o seguinte. Eu já fiz o papel do Lobo Mau. Faz papel de cordeirinho. Vai lá. Assina um contrato bem leonino com elas. Não deixa elas saindo do prédio. Vai rápido. Rápido. Porquins. 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 A baixinha é minha. Vai. É. Você também. Johnny. O senhor viu quem está na cidade e vai se apresentar no hotel Biltmore no sábado à noite? Não. Quem? É. É. Quer dizer então que a grande estrela a casa torna. Aham. Poderia me fazer um favor? Por acaso. Por acaso. Seria comprar um ingresso como esse aqui para o show. Você é maravilhoso. Eu sei. É. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.